Tá acontecendo aquilo que a gente vinha falando, né? Do Igor Jesus. Olha a matéria do GE. Igor Jesus tem João Gomes como espelho pra furar a bolha da base ao profissional. E olha a declaração do Igor, a cabeça do garoto já. Fico feliz, agradeço a todos pelo carinho e apoio que todos vêm me dando. Nunca tive muito contato com o João Gomes, mas é um cara também em que eu me inspiro bastante. Ele se inspira no João Gomes, né? Ele fala também, cara, o cara que teve bastante tranquilidade aqui no Flamengo na questão da transição passando ao profissional, né? Aproveitou as oportunidades e fez muita história. Pô, cara, eu fico feliz de ver o Igor Jesus caindo mais graças da torcida da comissão técnica. Queria que a gente possa trabalhar bastante pra chegar aí no auge onde ele está agora.